Boa noite, tio Chico. Boa noite, Gabriel. Gabriel aqui de São Paulo. Foi lindão. Primeiramente, eu queria agradecer aí pelo suporte que você dá pra galera. Obrigado. Seu canal é demais, viu? Parabéns. Obrigado, irmão. Continuem assim. Obrigado. Minha dúvida é que eu tenho uma Honda Elite 110 e eu sinto bastante desconforto nela. Ela bate seco em buraco, relevo, bastante rua que eu pego também, ela tem bastante buraco e relevo, né? E às vezes eu também pego uma ladeira, um morro, né? E aí ela dá uma chorada. Eu queria pegar uma NMAX 160. Eu também vou pegar um trechinho de rodovia, né? Eu pego um trecho de rodovia de mais ou menos uns 5, 6 quilômetros. E minha dúvida é a seguinte, será que a NMAX vai ser tão desconfortável quanto a Elite? Porque eu vejo bastante comentário do pessoal criticando a suspensão da NMAX, né? Falando que ela é bem desconfortável, falando que bate seco. A minha dúvida é, saindo da Honda Elite, que já é ruim, na minha opinião, é bem desconfortável, indo para a NMAX, será que vai fazer tanta diferença? E se não fizer, teria uma outra moto para recomendar? Pelo menos vai ter os seus 16 mil aí, ou 15. É porque o meu problema maior é o seguro. Seguro na minha idade, eu tenho 22 anos, seguro na minha idade é bem pesado. Gabriel. Abraço aí. Beijo, lindão. Então, galera, lembrando, o Gabriel, ele roda 38 quilômetros na cidade e 5 quilômetros em rodovia. Eu não vejo problema nenhum, Gabriel, você está com a scooter. Realmente, a Elite é muito fraca, tá? Mas eu não vejo problema nenhum de você pegar a NMAX. Eu só quero deixar algumas coisas pontuadas nessa minha análise. Primeiro, cara, scooter não é uma moto ideal para lugares que tem buraqueira, o piso muito irregular. Mas eu entendo também que é a realidade da maioria das cidades do Brasil, principalmente em São Paulo. E eu vou tomar como base que existe uma comunidade gigantesca de escuteiros, escuteiros, sei lá, escutezeiros, enfim, dos amantes de scooters. E eu não vou cravar aqui e dizer, pô, scooter não presta porque é buraqueira, não tem salvação. E eu, sabendo disso, eu vou indicar um dos melhores canais de scooter do Brasil, que eu gosto pra caramba. Eu sou fã desse cara, esse cara já veio aqui uma vez pra uma live comigo. É o Nethouse. E eu quero mandar um beijo pra você, Neth, você é um lindo. E eu assisto o canal do Nethouse feliz. Primeiro porque a vibe do Neth é maravilhosa. E ele é de São Paulo. Se ele não é de São Paulo, ele é da região, é do ABC Paulista. Eu acho que o Neth é do ABC. Mas ele é daí da região, cara. Então o Neth, ele é da galera da scooter. E ele conhece, e eu recomendo que você vá, se inscreva no canal dele, Gabriel. E todo mundo que tá assistindo, que gosta de scooter, que quer vivenciar scooter, e que quer passar por essas situações de aperto, como a suspensão da scooter, assistir o Nethouse. Porque o Neth, ele tem várias indicações de como melhorar isso. Porque eu, eu já vivi scooter, né? Eu já tive scooter, gosto. Scooter pra minha vida. Mas ela tem limitações. Então quando você compra uma N-Max, que eu recomendo, tá, Gabriel? Recomendo a compra da N-Max. Mas saiba, não vai mudar muita coisa, muita coisa. Você comprando a N-Max zero. Não vai mudar, cara. Você vai sentir donar lombar, você vai ter dificuldade, o custo da suspensão é curto. Mas, esses caras que vivem em scooter, como o Nethouse, ele tem uma N-Max. Ele já teve algumas N-Max. Ele tem uma T-Max. E essa N-Max deles, se não me engano, está com suspensão preparada. E tem solução. Existe uma oficina, que eu aqui não vou lembrar. Se eu lembrasse, eu falaria que os caras, eles são mestres em melhorar a scooter. Suspensão, coloca suspensão em tudo quanto é jeito que você imaginar. E melhora muito a qualidade do uso da scooter no meio urbano, principalmente em São Paulo. Então, recomendo a compra da N-Max, que é a melhor scooter do mercado. Não tem conversa, tá? Pode falar, ah, blá, 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 blá. A melhor scooter do mercado, com preço legal. Não é barato, mas é um preço legal. E com o conjunto, o melhor conjunto que tem hoje no Brasil. A BES nos dois canais. Ela tem uma ergonomia que você pode esticar a perna, que as outras não têm. É a N-Max. Mas, Gabriel, assista o canal do Net House. Estude bastante o canal dele. Ele vai dar muita dica boa. Vai ter a dica dessa oficina, que faz a mudança. E você vai ter que mudar a suspensão da moto. Tem custo envolvido, tá? Mas aí você pode fazer a longo prazo. Você pode comprar a N-Max. E depois de um tempo, você juntar grana pra trocar as suspensões. E você vai ter uma qualidade muito melhor. E eu ainda recomendo pra você que tá aí pensando em pegar uma ADV. É que sei, não. É que sei de via caríssima. Mas uma ADV 150? Pense bem. Ao invés de você comprar uma ADV 150, compra uma N-Max. Vê lá no canal do Net House. E faz essa modificação com essa oficina. Que eles fazem em São Paulo. É no ABC Paulista. E eles fazem essa modificação. Eu, se eu morasse em São Paulo, eu faria isso. Eu teria um scooter, faria essa modificação e seria feliz. Então, Gabriel, faz isso, cara. Compra a N-Max. Seja feliz. Só que a N-Max zero não é esse preço, tá? Você vai pegar a N-Max usada, pelo que eu tô entendendo. E aí, muita atenção, tá? Se você for comprar a N-Max usada, leva pra um mecânico de confiança pra avaliar. Nada de comprar sem mecânico de confiança. Se você não tem mecânico de confiança, esquece, irmão. Não compra nada usado. Compra zero. Junta mais dinheiro, compra uma zero. E aí, com o comitante, né? Ao mesmo tempo, assiste o canal do NET. Você vai aprender muito sobre scooter comum. Eu aprendo lá com ele. Aprendo demais. Tem outros canais. Tem o Fábio do Scooter Experience. Tem muitos canais legais. Mas esses são os dois, assim, que eu mais gosto. É o Fábio. Só que o Fábio é uma pegada de viagem maravilhoso do Scooter Experience. E o NET. O NET é o dia-a-dia, entendeu? Então, é muito legal assistir esses canais. Eu aprendo muito e eu tô dando essa dica, cara. Vai fundo. Compra a Scooter. Eu chamo Scooter de moto. Compra a N-Max. E aí, no longo prazo, você vai melhorando ela, cara. Você não precisa trocar da N-Max. Então, você vai melhorar o custo de suspensão. Agora, não vai mudar comparado a uma Trail, tá? Porque Scooter tem limitações pra buraqueira. Pra cidade muito esburacada. Se você não quer sofrer com problema na lombar, nem com isso, você não quer mesmo, aí você vai ter que ir pra uma Trail. Nesse preço, você pode pegar uma NK-150 da Hauju ou uma... São três opções. NK-150 da Hauju, NH-190 da Dafra e a Cross S-150 do Piccolo Tucho Yamaha. Tá bom? Um beijo, Gabriel. Tchau, tchau.